Oi pessoal, aqui é Isabela Bretz e eu vim apresentar para vocês um pouquinho mais do livro Conhecimentos de Áudio para Cantores, que foi escrito por mim e pelo Rodrigo Lana. Essa capa foi pensada por nós dois, a ilustração foi feita pelo Jackson Abacatu, a finalização da capa e a diagramação foram feitas pelo designer Wiener Farias, a revisão técnica pelo engenheiro de áudio e doutorando em sonologia Fernando Braga e a revisão ortográfica e gramatical pelo Francisco Casadori, que é mestre em letras. Nós temos algumas páginas introdutórias, como algumas observações, um poema que eu escrevi especialmente para esse trabalho e o sumário. No sumário, ao clicar no item desejado, você vai ser direcionado para o capítulo ou subcapítulo em questão, então não precisa passar todas as páginas para chegar onde quiser. E aqui nessa lista há todos os temas que nós abordamos no livro, são muitos. Ele começa na parte mais física, falando sobre ondas sonoras, frequências, série harmônica, etc., e vai passando por vários assuntos, como a comunicação com o engenheiro de áudio, escolha de microfones, problemas do som ao vivo e como resolvê-los, quais os cuidados que nós precisamos ter com os equipamentos de áudio e como fazer com que eles durem cada vez mais, a acústica de ambientes, o que é necessário para se gravar em casa, quais são os efeitos de voz mais comuns, gravação, edição, mixagem, masterização, burocracias do áudio como registro, direitos autorais, etc., o mercado do áudio para quem é cantor ou trabalha com a voz de outras formas, quais são essas profissões, como gerar renda, algumas barreiras que dificultam o acesso ao áudio, como por exemplo a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, e aqui nós tivemos uma participação do produtor musical Richard Neves, falta de recursos econômicos, entre outros. São muitos assuntos, todos, desse universo do áudio, especialmente para os cantores desenvolverem as suas carreiras. Todas as ilustrações do livro foram pensadas por nós dois e executadas pelo Jackson Abacatu e o objetivo é fazer com que temas técnicos sejam aprendidos de forma divertida, fácil, essas dos helicópteros, por exemplo, fazem parte da explicação sobre frequência. Há também alguns prints de softwares de áudio, que são imagens reais do comportamento de ondas sonoras, de plugins, há também alguns fluxogramas, como esse daqui que explica o caminho do sinal desde que ele é emitido até ser reproduzido pela caixa de som, há também algumas imagens reais de equipamentos, como essas dos microfones que nós escolhemos apresentar para vocês. E nós utilizamos também tabelas como uma ferramenta de organizar o conhecimento e deixar as informações mais claras. Essa daqui, por exemplo, fala sobre sonorização. Então, se você é um cantor que tem o próprio som e leva para bares, festas, etc., você vai poder aprender um pouquinho nesse capítulo sobre isso. O grande diferencial desse livro realmente é a abordagem, a forma como nós organizamos todo esse conhecimento através de uma ordem lógica, de explicações claras, de ilustrações. Temos aqui mais um exemplo, que é o da microfonia. Essa outra série de imagens bem divertida sobre compressor e seus parâmetros. Uma outra sequência super legal que mostra como os picos da música são reduzidos na Master. E temos também algumas listas, como por exemplo, essa daqui, que é sobre gravação em casa. Nós colocamos quais são as opções ideais e criativas, ou seja, as ideais são aquelas que envolvem maior investimento, mais materiais, uma estrutura maior, e a criativa envolve o que você tem em casa, quais são as alternativas aos equipamentos mais caros e as estruturas mais complexas. E também uma lista de siglas e termos importantes do universo do áudio, que é para você não passar mais por aquela situação de participar de uma conversa e não saber o que está sendo falado ali. Então é isso pessoal, esse foi um passeio super rápido pelo livro Conhecimentos de Áudio para Cantores. Nós convidamos todos vocês a conhecerem o livro. O nosso site é audioforsingers.com e temos também uma página no Instagram, que é arroba audioforsingers e um canal no YouTube com o mesmo nome, youtube.com barra audioforsingers. Ok? Quem tiver qualquer dúvida, comentário ou sugestão, é só escrever para info.audioforsingers.com. E até já!